E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vou ensinar vocês a como cancelar uma conta no Bling, tá pessoal? Lembrando que nós estamos no ano de 2021 e pode ser que mude o layout aqui, mas você vai procurar essa parte aqui no site Bling, tá? Então você de alguma forma se cadastrou no Bling, testou e você não gostou, não gostou, você achou que não serve para o seu negócio e você resolveu o que quer cancelar, tá? Esse teste aqui eu fiz, é grátis, tá? E aí fui testando aqui as funcionalidades, fui vendo as integrações, Mercado Livre, Shopee, mas tipo pra mim não me agradou muito, não serviu, tá? E aí se você também não lhe serviu, eu vou te ensinar como você faz. Aí você vai descer aqui, ó, aqui embaixo tem aqui, ó, trocar plano. Aqui você clica nesse trocar plano e pessoal, você vai dar uma olhada aqui, né? Vai aparecer essa tela com os planos aqui, todos eles. Aí você vai descer e bem aqui no canto esquerdo tem cancelamento de conta, você clica nela. Aí aqui você, ó, primeira pergunta, você diz que deseja, né? Aqui no meu caso, eu vou colocar aqui, é, deixa eu ver, eu achei o sistema complicado. Aí ele tá pedindo aqui pra ajudar, lá, 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 mas você vem aqui, ó, e continua a cancelamento. Eu pergunto se você quer fazer o backup, pois todos os dados serão cadastrados e excluídos. Tá bom, vamos lá, né? Já que não tem jeito, vamos fazer esse backup. Mas eu não tenho cadastro nenhum. Vamos ver aqui, ó. Aí aqui eu venho aqui, marco estou ciente e clico em cancelar minha conta. E vamos ver. Pronto, ó. O sistema blinga, o sistema de gestão,ahi,hip negócio online, eficiente, fácil de usar. Tá, tá, né? Então, pessoal, olha só, minha conta foi cancelada, tá? Então eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida, deixa uma pergunta aí Que eu vou lhe ajudar Valeu galera, tchau tchau